A Prefeitura Municipal de Santana do Matos, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, realizaram na noite desta segunda-feira, dia 25, a aula inaugural do curso de costureiro industrial. Este ano de 2016, Simone, foi chamado para o Lar de Jango, e a senhora Simone, entre em contato com os excessos. Procure o curso para o povo. Procure o curso para o povo. E aí nós conseguimos novamente com o cenário. O mês passado, anunciamos, este curso de costureiro, do qual a gente está aqui. Dois dias. Dois dias foi o tempo para preencher. Todas as vagas, 50 vagas. Se a gente não tivesse 100 pessoas, eu contei o início, tinha 46, talvez esteja 47, 48. Mas em dois dias, as 50 vagas foram preenchidas. A gente está com o túmulo e a ideia, estamos acreditando que vocês estão aqui, sem pagar nada, porque tudo que está pagando é o município. Nós acreditamos que vocês estão terem trabalhado. É por isso que o município está investindo. Eu sei que muitos aqui, talvez, já tenham ouvido até o gabinete, trazendo seu emprego. A ANSHA vai para mim. E, infelizmente, o Plexo Financeira não tem mais como encortar a Prefeitura com funcionários. Mas a saída é essa. É a formação, é os cursos oferecidos para que vocês possam participar. E eu queria dizer mais uma coisa. Não quero aqui misturar a política. Mas eu queria dizer uma coisa bem importante. Que para esses cursos, ninguém olha para quem voltou em Nardegiane, para quem não voltou em Nardegiane. O curso é aberto, é divulgado, e quem chega lá primeiro, faz a inscrição. E se não voltou em Nardegiane, não vai porrada filha, não. Vai ficar na vaga aonde se inscreveu. Desde 2013, Até hoje, ninguém está aí escolhendo pessoas para fazer o curso. A gente anuncia e quem chega faz. Mas eu só estou mostrando que a gente não escolhe, porque o curso não é oferecido para o partido. É oferecido ao povo de Santana do Márcio. O curso está sendo ofertado pela Prefeitura e ministrado pelo Senai. A unidade móvel do Senai, uma carreta, chegou ao município na última sexta-feira, dia 22, e está instalado ao lado da Biblioteca Pública Municipal. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal, onde estiveram presentes secretários, representantes do Senai, alunos e demais convidados. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que a costura industrial é diferente da costura caseira. Lá em casa tem uma máquina tecoteca, costura melhoradora, mas quando eu me sinto na máquina dessa, a gente recebe a diferença. Temos máquinas retas, amanhã eu vou mostrar a cada um de vocês, dentro de máquina, para que vocês conheçam. Temos a máquina reta, a interlock, a overlock, a máquina de braço, certo? Tem a travete, eu estou falando assim, vocês não estão entendendo, mas amanhã quando eu mostrar, cada um, certo? Aqui vai ter espaço para todo mundo sentar em uma máquina. Vou mostrar cada detalhe da máquina, tá certo? Vamos ter quase, praticamente, dois meses convivendo. e nesses dois meses vocês vão sair daqui profissionais. que isso eu garanto, certo? Porque quando eu saio para dar um curso, eu saio para ensinar. Porque conhecimento eu não quero para mim, né? E o que a gente aprende, ninguém tira. A única coisa que ninguém tira de nós é o nosso conhecimento. Vamos levar para a vida toda. Já? todos os dias. Todos os dias. Certo? De segunda a sexta. Alguém tiver algum problema de doença, me traz uma testada. Porque falta, reprova. Falta, você perde o certificado. Ok? Então é isso que a gente, isso aqui é a instituição, ela vai estar sempre assim, aleijada. Tá? Tchau.